Hoje ainda não é meu aniversário, mas faltam 25 minutos para o meu aniversário E eu faço 23 anos, aí minha namorada que me deu isso aqui Para queimar os 22 anos Porque eu faço 23, na verdade ela não encontrou o número 3 na loja E aí eu estou queimando isso aqui, porque eu vou ter mais de 22 anos Tem o bolo aqui ainda, mas esse é amanhã Daqui a pouco Tem bolo também, tem um monte de coisa Que legal, esse é meu aniversário É, 23 anos né Vai dar daqui 20 minutos, eu não vou ficar esperando nesse vídeo né 22 minutos Mostra aí para o pessoal acreditar Que é... Você tem que mostrar o horário amor, ela está perdida Aqui ó E essa foto é ela dormindo Incrível Aparece também amor, você pode aparecer É isso Eu ganhei um melão, porque melão é bom E ela fez um buraco aqui Sei lá para o que eu vou fazer Nesse buraco Obrigado Agora falo nos seus pais Agora eu preciso assoprar E fazer um pedido ou não? Agora você agradece os 22 anos Obrigado, 22 anos que se foram Você foi muito legal para mim E eu estou feliz que minha namorada me deu esse presente Fecha a porta ali, meus pais estão querendo dormir Enfim É isso galera É, eu também tenho um brigadeiro Estou com medo de queimar tudo isso aqui Segura aí, pelo amor de Deus Segura você Tá, eu vou segurar esse aqui Ganhei um brigadeiro Bem legal Olha que brigadeirão Não sei onde ela comprou E uma torta de limão Nossa, tem uns limão aqui em cima Eu não vou comer esses limão Grande Beleza, guarda lá Para mais tarde E Como um pedido do meu aniversário Eu queria chegar em mais de 2.500 inscritos nesse canal Se você puder Chame seus amigos Pelo meu aniversário 14 de agosto Ah É isso né Estou com medo de apagar isso aqui Eu vou acabar o vídeo quando acabar Então É Por favor, se inscreve aí Deixa o like Chame todos É Divulgue esse canal Ficarei muito contente Você pode chamar o titio O papagaio A vovó O vovô Bem legal Tá E Daqui 20 minutos É meu aniversário Claro, eu estou gravando E esse vídeo vai ao ar Meia noite Que já vai ser meu aniversário Quando esse vídeo for ao ar Olha que legal Então Eu estou feliz Pra provar que foi meu aniversário Eu coloquei meu RG aí na thumbnail Você viu Mas É isso É meu aniversário Então 23 anos É muita coisa Tá acabando a vela aqui Né amor? Tá ficando um cheiro maravilhoso É É o quarto Tá poluído Mas É provavelmente De um gás carbônico Muito grande Eu vou fazer meu pedido agora Não apaga Ela tá tentando apagar Assoprando aqui A vela Você percebeu, né? É Eu vou fazer meu pedido De alegria Pronto Tá bom já De pedido E Obrigado você que assiste esse canal Que assiste os outros canais também Valeu pessoal Ê Não acaba a vela nunca? Eu vou ficar segurando Minha mão tá doendo Esse melão tá muito pesado Mas Vai dar tudo certo Acaba a vela Ela não acaba não? Ui Eu vou Nossa senhora Tá sujando tudo meu teclado Aqui pessoal Pegando fogo bicho Acho que eu vou apagar então Pra acabar logo Melhor? Claro Então tá Não apaga Não apaga pessoal Tá voando cinza pro teclado Tudo aqui velho Não apaga Essa vela simplesmente não apaga Ai meu Deus Queimou Ai Tá queimando o chão aqui velho Nossa Caiu no chão A metade da vela Tá A vela vai cair agora É preciso apagar Ela caiu De lado Ai meu Deus Pronto Ê É isso né Tudo bem Vela vagabunda é assim mesmo Não brincadeira Mal agradecido Tô brincando galera Foi um puta presente Tadinha Gastou todo o dinheiro dela Bom E você Quando faz aniversário Coloca aí nos comentários E você Já comemorou seu aniversário hoje? Fim